Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ema, esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre gastronomia, ensino várias receitas e também dou dicas de restaurantes aqui da minha região, que é balneário ou quando eu viajo também. Mas hoje eu vou trazer um restaurante que é o Jerônimo, não sei se vocês conhecem, é um restaurante que é do mesmo dono do Madeiro. Então ele tem umas opções bem interessantes que remetem muito ao Madeiro, mas tem um custo-benefício muito melhor. O ambiente lá também é um pouco mais descontraído, tem umas decorações bem legais, uma luz amarela mais baixinha assim, eu adoro lá, sempre fico muito à vontade, é um restaurante super gostoso, super econômico para comer também, tem uns hambúrgueres maravilhosos e outras coisinhas também. Lá eu vou mostrar melhor para vocês, mas o interessante é que se você não for de Balneário Camburu, você também pode procurar na sua cidade, que com certeza vai ter, tá? Tem um monte de Jerônimo espalhado pelo Brasil inteiro. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, então um pouquinho do ambiente lá, do que eu vou pedir, eu já conheço lá o restaurante, então eu vou pedir já os meus favoritos, para você que não gastar seu dinheiro com besteira já ir na certa lá no restaurante, tá bom? Música Ó gente, o legal aqui é que a gente faz o pedido por aqui e aí a gente não precisa ir falar, falar com o atendente, nada. Música 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 Ó gente, já chegou aqui as coisinhas que a gente pediu, esse aqui é o nosso chá favorito, ele parece um suco de morango, né amor? E tem várias sementinhas de morango, é muito gostoso. E chegaram os lanches também. Gente, eu queria que vocês dessem isso aqui, ó, bem pertinho. Ó gente, eu queria mostrar para vocês o hambúrguer, que sério, esse aqui é o mais gostoso que eu já comi, é o melhor chicken que eu já comi na vida, porque ele é tipo um peito de frango mesmo, olha aqui. Ele não é aqueles misturado de frango que... É, tipo nuggets, todo moído, que você nem sabe o que que é, é um peito de frango mesmo. E esse GG aqui, ele vem 4 peitos de frango, tipo super caprichado, com queijo, saladinha, molho, é maravilhoso. Sempre que eu venho aqui eu como esse, porque ele é 20 reais, é gigante e é muito gostoso. Esse aqui é o bacon, a gente pegou o bacon M, ele é bem mais caro, no caso o GG de frango custa 20 e o M de bacon custa 20 também, então ele é bem mais caro. Mas é muito gostoso também, é um bem clássicozinho assim, você não vai, não é tipo super surpreendente que nem o de frango, é um clássico que nem tem no McDonald's, tem em outras hamburguerias assim, carne, queijinho, bacon, salada e um molhinho. Vou experimentar. É bem gostinho de McDonald's assim, bem gostoso, bacon crocante e tal, mas bem básico, eu acho de frango daqui muito surpreendente. E o clima aqui é muito gostoso né, eu adoro, sempre me sinto muito bem aqui, não sei se são essas luzes amarelas e tal, mas eu acho muito gostoso aqui o ambiente, sempre me sinto super bem. Em relação ao atendimento aqui a gente não consegue mensurar, é porque não tem, é meio que alto atendimento, a gente fez ali e aí só chama a senha e a gente pega lá, então a gente acaba nem falando com ninguém. de certa forma eu até gosto disso tá, essa coisa mais independente assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau.